Paro em cada esquina Alguém vacila como eu, o guarda percebeu e pede pra esperar A fumaça mancha meu pulmão, não é só na contramão em que o perigo está No outro lado da avenida, é tão difícil chegar E o sinal fechado e a máquina distraída vai matando gente, aumentando a ferida E o tempo passa e a sirene corre, o hospital se fecha e meu vizinho morre O jornal publica, a coisa se complica, pois é quem mandou o jornal publicar E o sinal aberto e o jornal fechado, meu vizinho morto e o doutor mal pago E a sirene grita no tom de protesto e a máquina vai acabando com o resto A notícia passa, o povo se queixa e o hospital se abre da cara dos bestas E o sinal fechado e a máquina distraída vai matando gente, aumentando a ferida E o tempo passa e a sirene corre, o hospital se fecha e meu vizinho morre O jornal publica, a coisa se complica, pois é quem mandou o jornal publicar E o sinal aberto e o jornal fechado, meu vizinho morto e o doutor mal pago E a sirene grita no tom de protesto e a máquina vai acabando com o resto A notícia passa, o povo se queixa e o hospital se abre da cara dos bestas O sinal fechado e a máquina distraída vai matando gente, aumentando a ferida E o tempo passa e a sirene corre, o hospital se fecha e meu vizinho morre O jornal publica, a coisa se complica, pois é quem mandou o jornal publicar E o sinal aberto e o jornal fechado, meu vizinho morto e o doutor mal pago E a sirene grita no tom de protesto e a máquina vai acabando com o resto A notícia passa, o povo se queixa e o hospital se abre da cara dos bestas A notícia passa, o povo se queixa e o hospital se abre da cara dos bestas